Olá, hoje vamos falar do direito do trabalhador e de algumas situações comuns no mercado de trabalho. Conheça a importância da carteira de trabalho, do contrato, dos benefícios e direitos do trabalhador. Fique de olho! No Brasil, é proibida a contratação de pessoas com menos de 16 anos, exceto se for menor aprendiz, e é necessário a carteira de trabalho e a inscrição na Previdência Social. A solicitação da carteira de trabalho pode ser feita na Superintendência Regional do Trabalho ou em postos avançados, como o Poupa Tempo. A carteira de trabalho é obrigatória para o exercício de qualquer profissão. A carteira deve ser entregue ao empregador no primeiro dia de emprego e ele tem o prazo de 48 horas para anotar, de forma específica, a data de admissão, a remuneração e eventuais condições especiais. É facultada a adoção de sistema manual, mecânico ou eletrônico, conforme as instruções que são expedidas pelo Ministério do Trabalho. Vale destacar que o prazo de anotação pelo empregador é de 48 horas. Em regra geral, todo trabalhador que presta serviços, obedecendo a ordens e recebendo salário, deve ter seu contrato de trabalho anotado na sua carteira profissional. O registro do contrato de trabalho na carteira é um direito de todo trabalhador e garante diversos direitos de natureza trabalhistas previstos legalmente. Como exemplo de direitos decorrentes do registro do contrato de trabalho na carteira profissional, podemos citar o pagamento de 13º salários, férias acrescidas de um terço constitucional, horas extras com adicional mínimo de 50%, depósitos do fundo de garantia, acesso ao seguro-desemprego, dentre outros tantos previstos na Constituição Federal e na legislação trabalhista. Outro ponto que merece atenção é em relação ao contrato de experiência. O empregador deverá anotar o contrato de trabalho desde o primeiro dia da prestação de serviços. Muitas pessoas se equivocam em relação à anotação desse contrato. Isso porque há quem diga que somente após o período de experiência é que deve ser anotado o contrato de trabalho. Mas isso é ilegal. Não existe contrato de experiência sem anotação do registro do vínculo empregatício na carteira de trabalho. O contrato de experiência é uma modalidade do contrato de trabalho. É um contrato de trabalho por prazo determinado, que pode ser firmado entre o empregado e o empregador por um período máximo de 90 dias. O contrato de experiência não pode ultrapassar este prazo estabelecido em lei. Caso isso ocorra, ele se transforma num contrato de trabalho por prazo indeterminado. O que proporciona ao empregador a obrigação de pagamento de verbas que não seriam devidas na hipótese de rescisão do contrato de experiência. Como exemplo, temos o pagamento de aviso prévio, a multa de 40% do fundo de garantia, entre outros. Todo mundo sabe que não pode haver trabalho sem o respectivo pagamento de salário. Mas é importante saber que o empregador tem um prazo para pagamento desse salário. E esse prazo vence no quinto dia útil do mês seguinte ao trabalhado. Vale destacar que o sábado também conta como dia útil. Outra dica importante sobre o salário se refere ao valor mínimo. Em primeiro lugar, ninguém pode receber menos do que o valor do salário mínimo ou o piso mínimo da categoria, exceto em situações condicionadas à jornada parcial de trabalho. Em segundo lugar, para saber qual o piso mínimo que você deve receber, você deve saber qual é o sindicato da sua categoria e verificar um documento chamado Convenção Coletiva de Trabalho ou Acordo Coletivo de Trabalho. Lá está o valor mínimo para a sua função. Muitos sindicatos disponibilizam esses documentos nos sites. Uma das obrigações do empregado é o comparecimento para prestar serviços ao seu empregador. Contudo, sabemos que há situações em que é necessário faltar ao serviço. Algumas faltas são justificadas e não podem ser descontadas pelo empregador. Outras, por mais que possa parecer injusto, podem ser descontadas pelo empregador. O empregado pode deixar de comparecer ao serviço sem prejuízo do salário caso apresente atestado médico, emitido por um médico do Estado ou de convênio médico pago pelo empregador. Nesse atestado tem que estar lá o período de afastamento, o nome, da doença e o CID, que é o Código Internacional de Doenças, relativo a essa doença que provocou o afastamento do trabalhador. Outros casos são justificados, como o falecimento do marido ou da esposa, pai ou mãe, filho ou irmão, ou pessoa que seja declarada como dependente econômica. Essa falta pode ser de, no máximo, dois dias. Já em motivo de casamento, por três dias consecutivos. E também no caso de doação voluntária de sangue, devidamente comprovada e em outras hipóteses previstas em lei. Nessas outras hipóteses, a lei sempre vai determinar o quanto. É importante que você observe também os termos da sua Convenção Coletiva de Trabalho ou do Acordo Coletivo, para saber quais são as faltas justificadas e quais os exatos períodos de afastamento. Assim, você vai evitar descontos nos salários e nas férias. A cada 12 meses trabalhados, o empregado tem o direito de tirar férias. O período de férias será de 30 dias consecutivos, caso o empregado não tenha mais do que 5 faltas injustificadas no período aquisitivo. Ou seja, no período de 12 meses trabalhados a que se referem aquelas férias. O pagamento das férias deve ocorrer em até 2 dias do seu início e deve respeitar a remuneração do empregado. O empregado não trabalha no período de férias e recebe o salário daquele mês de forma antecipada. O salário do mês de férias é acrescido de um terço em caráter indenizatório. Assim, o empregado que recebe R$ 600,00 de salário deverá receber a importância de R$ 800,00, sendo R$ 600,00 de salário e R$ 200,00 de um terço constitucional. Diminuído as contribuições previdenciárias. As férias devem ser concedidas por ato do empregador em até 12 meses subsequentes à data em que o empregado tiver adquirido o direito. Antes, portanto, de vencer o segundo período das férias. Caso ocorra o vencimento de duas férias sem o descanso e o pagamento, você tem o direito ao pagamento em dobro da primeira férias. Tome cuidado com essa questão das férias, pois muitos empregadores pedem para o empregado trabalhar durante as férias, o que é absolutamente contra a lei. Espero que tenha contribuído um pouco para esclarecer alguns temas sobre o direito do trabalhador. E lembro a você que o trabalho traz a dignidade ao homem, mas a exploração ilimitada do trabalho retira do homem a sua dignidade. Até logo! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto